Estou trazendo o vaso de noblica O Ederson não vem para brincar mano, o bicho está doido É isso aí Ele vem que vem Não lembra que também tem aqui ó Tem o Vila Adesivos que está aqui Vila Adesivos é o brother Vila Adesivos é o brother O senhor já deu 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 A Maria você está dando A mulher daí Pessoal da suspensão H&M suspensão É isso? H&M suspensão daqui pode chegar a tirar a cor virada Olá jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz03 E hoje galerinha, parte 3, 4, eu já nem sei qual é Mas eu só sei que eu estou registrando todos os carros para vocês daquele jeitão Na medida do possível, pois tem alguns carros que já estão indo embora Vai lá já, vai com Deus cara Então você já viu né galerinha, vamos devagarzinho, de levinho Que a gente consegue mano Caralho, rasgou o teto do Corsinha mesmo Fioz03, vai vendo E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos Por dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal Lembrando que agora são dois vídeos por dia Então já se inscreve, deixa aquele like aí para fortalecer Comenta muito abaixo e no final do vídeo não esqueça de estar compartilhando para a Giral Bora que bora Os Passas, CarFest, segunda edição Se eu não me engano esse mãozão é na fixa mano E aí jovem Bom dia E aí na hora Bom dia Já dá um salvinho pô, seu nome e seu Instagram Rodolfo mano Instagram, bicho, não sei né Tá na ar ou fixa? Tá na ar Na ar, ah tá, por isso que era fixa E essa só, você tá usando qual? 17 17, qual que é o nome dela? É a azul índio mano, caralho índio Cara, você ficou da hora aí mano, valeu É nóis, tamo junto Bom evento Valeu Beleza, tudo bem? Beleza, tudo bem? Biquinho Beleza 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 E aqui jovem, fala sério Porra, que coisa é essa aí mano Olha, eu já gostei daqui Já dá a licença aqui Fixa? Ai não Já dá um salvo pô, qual que é o seu nome do seu Instagram? É Lion Contreira Lion Contreira Tá bom? Valeu Caraca Olha essa Q3 Nas 20, com certeza Que nojo Caraca Só no barba ainda Com o Pato Miliana 87 Esquece Tudo bem? Também tem a lanchonete da doida Valeu Malocas Club Tem um monte de coisa Tem todos Mas sabe Mano Ai Os caras gostaram do meu bigodinho, hein? Fala aí, bebê Gostou ou não? Tá parecendo um tamanduazinho, velho Esse é o bravo, hein, mano? Vamos, mano E aí, seus outros bagulhos lá, velho? Mano, eu sabia que ele é malé Cara, e só falar pra você que eu não lavei o carro ainda Mano, você é vagabundo Você é m****, velho Desculpa aí, mano Mas Cara, já tem dois meses que ele tá com um kitzão da Luz Automotivo Dando stamp e não usa E eu falei pro meu amigo Notável Carmo, mano Que eu vou lá na casa dele só pra lavar o carro e passar o pretinho nesse mano Cara, é bravo, velho Cê é da hora, cara Obrigado Cê é, cê é? Pô, só faz o bigode, velho Cê é um rito, velho Cê é louco Aí, galera Vamos mostrar o produto do homem na loja Aí, galera Aí, vendo O que que é isso aí é? É produto automotivo Pra se hidratar, né, velho Tem hidratante Tem tudo, mano Poucas unidades, hein Caraca Tem tudo, galerinha Chama, bebê Cadê o? Para de beber, filho É, não Eu só tomei uma Uma aguinha ali Com gás Chama, bebê Baba da Ana Esquece Falou, jovem Tamo junto É aqui, né, galera Agora, como tá com sono Vai passar rapidão E colocar aquela música Por cima pra vocês Demorou? Então, só bora Perfeito Tchau 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 Beleza, galerinha Opa E aí, já Firmezas? Firmeza Tudo bem? Peguei Registrei, ó Tchau Falou, queridão Vai com Deus Ó, agila aqui Falou, jovem Ó, outro agila aqui Falou Caraca, a galerinha Da Tuxo Da Tuxo Tá com, fi Aí sim, hein, galera Porra Os caras Aí é da hora Que cê é louco A equipe era chave, hein, mano Da hora Qual que é o nome da equipe? Tuxo Brothers Cê é louco, sensacional Prima, jovem Salve, sábio Aí é da hora, hein, mano Parabéns, mano Tuxo Brothers, rapaz A gente lá Sensacional Aí é da hora, hein, mano Aí é a chave Caralho, é da hora, cara É saber chegar e saber sair, né, amigo É, não Vou dar adesivo pra vocês aí Uh, mais uma, mais outra É, mas vai pegar Se liga, galera Aí é da hora, é louco Falou, jovem Vai com o Deus, cara Falou, jovem Vai com o Deus Falou, jovem Falou, jovem Falou, jovem Daquele jeito Eita porra, mano Motor de Porsche Cê tá maluco Eita porra, mano Eu estava passando na rua Passando na rua e passou Falou jovem, vai com o desco Fala jovem, vai com o desco Fala jovem, vai com o desco Fala jovem, vai com o desco Você é louco mano, que legal Olha que louco mano, sensacional né galera Você é louco com esse carro mano E bom jovens, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeozão top aí pra vocês Daquele jeito que eu sei que vocês curtem mano E você está doido mano A equipe do Tux aí vieram com Tux Brothers, você está maluco mano O cara vieram com 18 Tux Você está doido Então galera, se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Comenta muito abaixo Olha o bravo aí Falou jovem, descansa um pouquinho né É da hora mano, valeu mano Obrigado por você ter vindo cara Tamo junto Então deixa o like, comenta E compartilha pra geral Tamo junto, valeu Fui, até o próximo vídeo Tchau Tchau Se inscreva no canal.